Retirou duas mulheres de dentro de um ônibus em Castelo Branco. Foi aqui em Salvador. O que foi que houve aí, Coroa? Vamos ouvir o áudio aí. Amei o som. Olha, disse que elas teriam praticado um furto nas lojas americanas em Castelo Branco e invadiram o ônibus. O Coroa desceu com a arma na mão, né? Ele é polícia? Esse Coroa é polícia? Não sei. Eu acho que é. Acho que é policial. O Coroa foi lá e tirou as duas, viu? Parabéns, viu, Coroa? Parabéns, viu? Levou pra delegacia. Tirou. Bota aí a imagem mais uma vez. Bota a imagem aí. Aí, ó. Cadê a outra, rapaz? Foi duas, rapaz. Foram duas. Foram duas, Coroa. A outra tá aí dentro. Foram duas. Invadiram aí a loja, praticaram furto e o rapaz aí desceu.